E aí pessoal, bem-vindo ao canal do Dior Info Games Venho trazendo pra vocês aqui um pequeno unboxing aqui do headset, né Fernando? É isso aí, o headset da Rupson Da Rupson, pra quem não conhece o headset da Rupson aí gente, tá aí ó A Rupson, ela tem uma loja aí física em Bangu, né? Muito linda, muito bonita, tem que ver a loja, pessoal Quem mora no Rio de Janeiro aí, passa lá em Bangu lá, tem uma loja deles lá Só não sei o endereço, só me recorda agora, tá? Aí o Fernando comprou esse headset aqui pra ele jogar o tibia dele Qual é o jogo? LoL, né? PUBG, PUBG, LoL, todo tipo de jogo Pessoal, a gente vai fazer um unboxing aqui e ele vai falar um pouco a especificação Mostra a caixinha, o Fernando Ó, esse aqui é um GA X3 Pro Gamer Stereo Headset Gostei do inglês, hein, moleque? Que isso, hein? As especificações dele estão aqui, tá vendo? Ele tem de cabo 2,4 metros A potência dele é de 1000 watts, mais ou menos O normal também, a acessibilidade, ele é bem confortável Como eu vou abrir aqui pra vocês O diâmetro dele também A Robson, ela tem um... Ela tem essa qualidade dos seus produtos Só mostrar a caixinha mais, pessoal Mostra mais a caixinha Os produtos, geralmente, da Robson são muito bons A qualidade deles é absurda e tem um preço acessível Esse que é o interessante É, isso aí, pessoal, entendeu? Tem headset, né? Eu gosto de... Razer Também tem Multilaser Não, Multilaser Qual os headstop aí? É, da Razer Logitech Pô, aí, uma marcazinha boa, né? Não é muito conhecida A Robson o pessoal conhece mais pela fonte Eu mesmo conhecia pela fonte, pessoal Mas a Robson, ó Tem teclado Tem mouse Tem mousepad, né, Fernando? O Alexandre, que a gente passou lá Mousepad Tem gabinete Tem tudo Então a Robson, ela tá aí pro mercado de gamers aí Já faz um bom tempo Infelizmente, a gente... E é barato É o famoso BBB, né? Mas é barato e bom Esse headset aqui 140 reais 140 reais 140 reais no dinheiro, tá? Aí a caixinha dele bonitona caprichada Vem um dragão aqui É dragão, né? Um dragão Como diziam os caras Dragon Dragon Scoring Aí, bonitona a caixinha dela bem acabada Agora o Fernando vai fazer um unboxing dele aqui Que é dele, né? Tem que... As honras são dele Vamos aqui, abrir ela Bonitinha, pá Primeiro eu vi os acessórios Veja o headset O que que vem na caixa? É só o headset Na caixa Tira tudo Pra o pessoal ver Não, não tem manualzinho É, ó A caixinha vem pura, né? E vão aí Ah, não Não, essa aqui é a notinha Só vou mostrar Aqui, vem isso aqui também, ó Isso aqui não dá pra fazer nada, né? Ah, não É só o... Ah, não, pode botar em cima do gabinete, pô Pra botar o headset, tá ligado? É, ó Maneiro, pô Bonitinho o desenhozinho Vai dar sua criatividade Vai dar sua criatividade É mais bonitinho, né? Bem desenhado Agora vamos pro que interessa, pessoal O headset, ó Tá vendo? Ele é bem... O design dele é bonito Como vocês podem ver Ele estica também Pra aquele pessoal Que tem a cabeça um pouco grande Vamos dizer assim Ó, o microfone é na lateral dele E o microfone é maneiro, né, cara? Tá vendo? É bem trabalhado também É articulado pra cá, pra baixo Isso aí, ó Tem o dragão aqui, bonito Ele também é um design Ele é bem... Eu acho que tem de outras coisas, pessoal, né? Só que aonde a gente comprou Só tinha laranja Mas eu acho que tem outras cores também Tem até um dragão aqui desenhado É, pô, aí A roupa só caprichou Tipo, tua orelha nem enxerga, tá ligado? Pô, né? Pô, um diferencialzinho legal Eu gostei de ser da roupa, cara Você vê que as almofadinhas deles aqui são bem confortáveis Isso aqui, ó Pra orelha, ó No dia ele tá de calor, hein? Só faltou ter aquecer aqui E o bom dele é que ele cobre a orelha toda Então ele é ao redor da orelha Ele não fica em cima Quem é orelhido? Quem é orelhido que nem eu? Aí já não sei Não, mas brincadeira Tem sim Deve ter específico do teu tamanho Pra orelha GGG? É, exato Rapidinho Ah, aqui também tem, né? Tem o arco também aqui em cima Aqui, ó Pra quem é careca, ó Deve suar, hein? Fica suado Não é careca? Não, pra ele suar Mas aí, bom, um pouco Eu, particularmente, não gosto muito de headset, gente Eu não uso Entendeu? Mas quem gosta, ó Aqui, a colchada aqui Aqui nas orelhas, ó Tem um desenhozinho Se a sua orelha quiser enxergar alguma coisa Aqui é articulada, né? Tem um dragãozinho aqui É todo clássico, né? Isso aqui é de ferro Tem que ser ferro, né? Daqui é ferro Aí a laranjinha é bonitão, né? Da Rupus, inscrito aqui, ó Pô, bonito, cara Eu gostei Daqui não mexe não, né? E dá a aparência de bem forte, gente Bem resistente também E o fio? Eu mostro pra abrir o fio O fio O fio não tem aquela malhazinha, né? Que o pessoal tá acostumado Mas ele é emborrachado, gente É o mesmo material daquele fone Samsung Da Motorola É o mesmo material, só que mais resistente Mais forte É emborrachado isso aqui, ó Você pode pegar um pano Bom, diferente daquela malha Isso aqui, tu pode pegar um pano E limpar Se ficar preto, tá ligado? Então é muito bom Eu achei melhor isso aqui Deixa eu tentar dar um foco aqui Aqui, ó É uma borrachinha E o controlador de volume aí, ó De... Controle de volume aqui E aqui também é interessante Porque desliga o microfone Ah, legal Mas você prefira Deixa eu ver aqui pro pessoal Ver mais Assim, ó Aqui o botãozinho, ó E tem aqui, ó Olha, atrito do dedo Perfeito, ó Pup Né? E o volumezinho, né? É isso aí Aumentar e diminuir E se encaixa perfeito A mão e a gente na mão, né, cara? É bom que quando tu tá mexendo aqui Caraca, é muito mal aqui Entendeu? Se encaixa certinho na mão, ó É isso aí Acho que é muito maneiro E a entrada, o que é? E as duas entradas aqui É P3, P2? Ah, P3, se eu não me engano Deixa eu só dar uma confirmada aqui Fernando só vai dar uma confirmada aqui Hum, é isso aí É P3? É P3, né? Plug 3.5 É Aqui, ó Tem o... Tem o... O... Do headset, né, Fernando? É, o do fone e do microfone Qual é do fone aí? Do fone é o azul Aqui, tá vendo? Tem até um desenhozinho aqui Ah, entendeu? Eu não é saber, vai pegar e inverter tudo Eu sou desses, tá ligado? E... Do microfone É, parece o desenhozinho Pô, bacana, e o fio dele? O fio dele é bem grande Estica aí pro pessoal ver É, dois metros e quarenta Dois metros e quarenta? Eu tenho... Quantos metros? Sou baixinha maior do que eu? Dois metros e quarenta? É Caralho, cara Pô, maior do que eu mesmo Fio bem... Caraca Bem comprido, tá vendo? Deixa eu dar um... Uma distância Vai, bota aí De pé O pessoal vai olhar a bagunça toda aí Caraca aí, gigante, fio Caraca, muito grande Bota ele nas orelhas Pra ver o conforto dele, né? Ah, pô, bacana Se você quiser sair na rua Pra escutar no saldo, eu também Na rua não dá muito certo Ah, dá sim, olha lá Ficou bonitão, ó Ah, mas pô, vira do lado só pra ver Aí, pô, aí Muito bonito, cara Eu gostei Achei bacana, cara Bacana Aí, pessoal E daí eu fui o headset da Rupson, né, Fernando? O que que você... Ó, o Fernando vai... Ele vai testar, pessoal Isso aqui é só um box Eu não vou... A gente vai falar se é bom ou se é ruim ainda Que ele vai testar, né, Fernando? Aí o Fernando vai usar um mês ele, né? Pra poder falar todas as experiências que ele teve A gente vai voltar com o vídeo aqui Falando o que que ele achou Qual foi a impressão dele dele usando, né? O Alexandre tem outro headset dele aí Bom pra caramba também A gente vai fazer um box, né? Tá aí, não, né, Xander? Entendeu? Aí ele vai trazer Mas aí, bonitão, pessoal Bonitão headset Qual foi o headset? É o... É o GA-X3 Tá? Então o pessoal quiser comprar esse headset aí, ó Tá no preço bom A qualidade dele também é boa Agora a gente vai testar, né? O Alexandre, o Fernando, no caso, vai testar ele Ah, eu vou testar E daqui a mais ou menos um mês Ele vai falar o que que achou desse produto aí Ele realmente é resistente Se a qualidade dele realmente vai se manter Durante esse tempo Entendeu? Se não vai ser dinheiro jogado fora Mas eu acredito que não Porque a Rupson Ela faz coisas de bastante qualidade Isso aí E dificilmente Tu olha pra um headset desse Tu fala que vai dar defeito Pô, meu Só a qualidade dele, né? Beleza? É isso aí, pessoal Então, esse foi o vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho E deixar aquele like Porque ajuda bastante a gente Beleza? Estoura o botão de like Isso aí Tá? E ativa a notificação Pra quando eu fazer vídeo Vocês ficarem por dentro, tá? Agora o Fernando vai jogar aqui no computador Aqui, né, Fernando? Já vai jogando já Ele, tu testou, não testou? É, eu dei um teste Eu achei ele bem alto E agafa bastante o som redor O ambiente, né? O ambiente Ele isola bastante o ambiente É uma espuma acústica, né, gente? Ele isola bastante o ambiente de fora E se tu tiver usando esse aqui O tamanho de chamar Tá lascado Vai tomar umas paneladas Que tu não vai escutar nada Tá mais ouvindo música, né, Fernando? Viu? É, isso aí Vai apanha muito Então, pessoal Esse aí, como o Fernando falou É um fone bom, barato aí Da Rupson Qualidade ótima BBB, né? BBB Bom, bonito e barrato Então, se você for no canal Se inscreva Se for alguma dúvida Vocês comentem A gente vai trazer umas testes Pra eles aí no canal aí, tá? O Fernando vai usar ele Um mês e vai falar O que ele achou desse headset Rupson Se cuida aí Se for ruim Vai ser reprovado aqui no canal Se for reprovado Não vamos te recomendar Pra ninguém, tá? Vamos testar Vamos testar o produto da Rupson E lembrando que a gente vai sim Fazer um box da Rupson aqui, gente Descobrir uma loja lá em Bangu Então a gente vai comprar Mousepad Vai sortear Kit, teclado e mouse RGB É, mais o que? Muitas coisas, cara Tem periférico isso aí Muito legal Tem muitos periférico da Rupson Então a gente sim vai trazer, tá? Pra vocês e mostrar Que às vezes você tá querendo Se comprar um periférico da Rupson Não sabe se tá bom Espera nós comprar Quebrar a cara primeiro Aí depois tu vai e compra, entendeu? Se for ruim E a gente se ferrou e tu não Beleza? Então até o próximo canal, pessoal Valeu Valeu